Você me abraça e me beija toda hora Mas é somente quando estamos bem sozinhos Publicamente só me trata com desprezo Pra que não saibam que eu sou seu amorzinho Você é nova, bem mais nova do que eu E é por isso a razão do seu desdém Se tem vergonha de dizer que me adora Viver comigo envergonhada não convém Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em dia que vou mudar meu proceder Amanhã mesmo vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você Eu a seu lado fui feliz até agora Cheio de orgulho em ter pra mim tão linda flor Sem perceber que pra você era vergonha Se alguém soubesse que eu era seu amor Eu não censuro essa sua ignorância Pois o culpado sou eu mesmo e ninguém mais Ninguém mandou eu conquistar quem não mereço Deve olhar nossas idades desiguais Se até hoje envergonhei a sua vida De hoje em dia se vou mudar meu proceder Amanhã mesmo vou embora para sempre Pra nunca mais fazer vergonha pra você